Oi, pessoal! Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E essa sexta a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ao invés de fazermos mais uma edição do Microgênios News, eu vou fazer uma mini-aula aqui, rapidinho, que vai ser um aquecimento para a nossa aula ao vivo de amanhã. Então amanhã, sábado, a partir das 10, nós vamos ter uma aula ao vivo, especial, gratuita, aberta aí pelo YouTube, sobre introdução à parte de visão computacional, tá bom? Nós utilizaremos como ferramenta nessa aula de visão computacional a linguagem Python e a biblioteca OpenCV, tá? Mas fiquem tranquilos, é para iniciantes, não precisa ter conhecimento prévio, tá bom? Podem ficar tranquilos, não é nenhuma aula para especialistas, é realmente uma introdução e vocês vão ver como é interessante, é um assunto interessante e que, para começar, não é tão difícil, tá bom? E, além disso, nós vamos utilizar um ambiente para fazer a nossa aula de amanhã, que é o Google Collab. Então, nesta aula aqui de aquecimento, eu quero mostrar para vocês um pouco do Google Collab. Pode ser que a maioria nunca tenha ouvido falar, eu confesso que eu mesmo não conhecia até recentemente, tá? Já tinha ouvido falar da parte de notebook, né? Do Jupyter Notebook, que eu vou comentar um pouco com vocês aqui no Collab. Mas o Collab em si, esse ambiente eu não conhecia. Ele é um ambiente muito interessante, que vai nos auxiliar bastante na nossa aula de amanhã. Então, meu objetivo hoje é esse, é explicar para vocês o passo a passo inicial aí, dessa ferramenta, que é o Google Collab, para amanhã, para não ficar essa parte de falar da ferramenta para amanhã. Amanhã a gente fala especificamente do nosso assunto aí, que é a visão computacional, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. O Google Collab é uma ferramenta do próprio Google, aí como o nome diz. Ela é gratuita, tá bom? E ela, para você utilizar ela, você precisa ter uma conta do Google, por exemplo, uma conta do Gmail. Ele vai ser integrado com a sua conta do Google, tá? Então, tendo o Gmail, você tem toda a conta lá do Google, Google Drive, tem vários aplicativos aí do Google que você tem acesso, e um deles é o Google Collab. Para criar os seus scripts, né, os seus programas aqui com o Google Collab, a gente pode fazer de algumas formas. Então, eu estou aqui, estou logado aqui em uma conta minha do Gmail, já criei uma pastinha dentro do meu Google Drive, tá? Preciso ter acesso à internet, não vou precisar instalar nada no meu computador, tá bom? Então, isso é um dos benefícios aí legais do Google Collab, você não precisa instalar nada. Então, a gente vai fazer aqui o nosso script em Python, mas no computador você não precisa instalar Python, você não precisa instalar nada. Você precisa apenas ter acesso à internet, né, um navegador aí, de preferência o Chrome, para ficar todos os aplicativos aí compatíveis, né, com o Google, o Chrome é do próprio Google, e a sua conta aí do Gmail, tá bom? Então, você vai lá no seu Gmail, abre o seu Google Drive aí no seu navegador, cria uma pasta, e você já está apto para criar o seu Collab. Aqui, para criar o Collab, o meu arquivo do Collab, eu vou clicar aqui com o botão direito, mais aqui, ó, Google Colaboratório, tá? Se por acaso não estiver aparecendo para você, você pode vir aqui, ó, clicar, aqui clicar em Conectar mais apps. Você na barra de buscas pode buscar aqui, Colaboratório, tá bom? Pode instalar ele, daí ele fica instalado como um aplicativo, não é no computador, tá? É aí no seu Google Drive, e daí vai aparecer aquela opção para você. Ou então, também, você pode pegar diretamente o link do Google Collab, que é esse link aqui, eu vou deixar esse link aí na descrição também, e ele vai direto para a tela do Google Collab, já mostra alguns arquivos anteriores, tem, você pode fechar esses arquivos, aqui tem informações do que é o Google Collab, como começar, tem tutoriais, então é bem legal, e daí você pode começar a criar os seus projetos, certo? Mas eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer daqui, eu já criei uma pastinha especificamente para isso, mais Google Collab aqui, já vou clicar aqui em cima, e já vou colocar o nome aqui, do meu notebook, tá? Certo? Por que que eu estou falando notebook? O Google Collab, ele não é um IDE, ele não é como, sei lá, o Pai Charme, o Tony, que são IDEs aí para você desenvolver aplicações com Python. Ele é uma outra forma, ele é uma forma de notebook. Essa questão do notebook, ela é muito interessante, porque você consegue documentar muito bem, o seu projeto, mas não é uma documentação só assim de programação, né? É uma documentação assim mesmo de formatação, para você criar um artigo científico, para você criar notas de aula, para você criar uma aula, por exemplo. Então é muito legal essa parte de documentação. E outra parte que é muito interessante, os notebooks, eles são sempre baseados nesses blocos aqui. Então tem bloco de código e bloco de texto, que você pode incluir tanto aqui em cima, nesses botões, ou passando o mouse aqui em um determinado bloco, olha, aqui embaixo, se eu quero inserir abaixo desse bloco aqui, mais código, eu clico aqui e aparece um outro bloco de código, ou de texto, tá? E aqui em cima também, se eu quiser criar blocos acima, eu também posso selecionar, ou bloco de código, ou bloco de texto. E nesses blocos de texto, nós conseguimos, então, criar explicações, formatar dados, inclusive utilizando MarkDow, que é uma linguagem de marcação, em formatação de textos, e deixar o nosso documento, o nosso notebook muito bacana, muito legal, com os detalhes do que a gente está fazendo, com explicações de aula, com explicações de pesquisa, que você esteja desenvolvendo, então, é muito interessante a utilização de notebook. O notebook mais conhecido é o Jupyter, inclusive, o Google Collab informa que é baseado no Jupyter, só que o Jupyter você precisa, eu falo Jupyter, não sei se é essa expressão, eu já vi gente falando Jupyter, não sei, eu falo Jupyter, tá bom? A questão do Jupyter é que você tem que instalar no seu computador, não me recordo agora, se a instalação do Jupyter já instala também o Python, a versão de Python que vai ser trabalhada, se já vem um pacote único, que você tem que instalar separadamente. de qualquer forma, aqui com o Google Collab, como eu comentei com vocês, não há necessidade de instalar nada, tá bom? Você vai utilizar diretamente na internet, e você está utilizando nos servidores lá, que o Google disponibiliza. Isso é muito legal, não só pela questão de você poder utilizar de qualquer lugar, de qualquer computador, de qualquer sistema operacional, inclusive de tablet, smartphone, mas também pela questão de processamento. Essa ferramenta do Google Collab, ela é muito utilizada para estudo e pesquisa na área de inteligência artificial. Então, quando a gente trabalha com inteligência artificial, com machine learning, deep learning, muitas vezes a gente precisa de poder de processamento grande, que muitas vezes a máquina que nós estamos trabalhando, no nosso computador, no nosso notebook, não tem esses recursos de hardware disponíveis. E aqui, eles estão disponibilizando já para vocês, recursos de hardware bons, muito bons, para vocês estarem realizando aí, os seus projetos, seja de inteligência artificial, de análise de dados, machine learning, deep learning, e assim por diante. Inclusive, aqui, se você vier no menu, ambiente de execução, alterar tipo de ambiente de execução, você vai notar que existe aqui a linguagem que você vai estar trabalhando, linguagem Python ou linguagem R, tá? A linguagem R é uma linguagem também muito interessante para a parte de estatísticas, análise de dados. E aqui, acelerador de hardware, tá vendo? então você também pode selecionar, por exemplo, GPU, para rodar o seu código em GPU, e ter um poder de processamento maior, para determinadas atividades aí, que você precisar, de processamento robusto, tá bom? Então, eu vou começar colocando aqui texto, tá pessoal? Aqui em cima, vou começar colocando texto, clicando duas vezes aqui, você abre aqui, e você consegue inserir texto. Tudo que eu for fazer, aqui mostrar para vocês, eu já deixei pré-pronto aqui, para facilitar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, e esses textos, vão nos auxiliar aqui, na explicação, tá bom? Então, a gente consegue fazer formatações, bem interessantes aqui, com o Google Collab, utilizando o Markdown, né? O Markdown, eu vou falar um pouquinho mais, adiante para vocês, no próximo, no nosso próximo tópico. Então, aqui, quais são os benefícios, aqui então, do Google Collab? Suporte a linguagem de marcação, formatação de textos, Markdown, integração com GitHub, integração com o Google Drive, então, isso é bem legal, você pode abrir, ler arquivos, escrever em arquivos do Google Drive, disponibiliza recursos de colaboração, como o Google Doc, então, você pode estar compartilhando, esse seu projeto, né? E várias pessoas, podem estar acessando ele, ali, trabalhando, disponibiliza, hardwares potentes, inclusive, e GPU, que auxiliem, que auxiliam em projetos de inteligência artificial, como Machine Learning, Deep Learning, igual eu comentei com vocês. E para acessar, precisa ter uma conta aí do Google, como o Gmail. Então, está aqui. Com relação à parte de Markdown, vamos passar aqui um pouquinho para vocês, rapidamente, o que dá para fazer com o Markdown. Como o intuito do Markdown, é essa parte de documentar, né? O projeto, de estar trabalhando, olha que legal que dá para fazer. Então, dá para fazer a parte de títulos, sem botão, né? O interessante dessas linguagens, é que sem você precisar clicar em botão específico, você consegue, com alguns comandos aí, com alguns caracteres, ir fazendo toda a formatação. Então, com os caracteres de jogo da velha, você consegue fazer títulos diferentes, negrito, itálico, taxado, você consegue também com caracteres. Então, por exemplo, negrito é dois asteriscos na frente, e depois da palavra, da frase, do parágrafo, ele deixa tudo em negrito. O itálico é underline, na frente, depois do texto. O taxado, que é esse que vem um risco, né? É útil, antes e depois. A gente consegue também criar blocos, que podem ser utilizados com blocos para inserção de pedaços de código, ali uma documentação mostrando um trecho de código. Blocos, esses blocos a gente cria com três acentos crase antes e três acentos crase depois do conteúdo, e um acento crase antes e um acento crase depois, é como se a gente estivesse desligando o uso do Markdown. Então, o texto vai ficar sem formatação com os caracteres de comando que a gente colocar. Tá vendo? Daí os títulos com o joguinho da velha, então o título maior é um joguinho da velha, daí vai diminuindo, quanto mais joguinhos da velha você vai colocando antes do texto, vai criando títulos menores, os subtítulos aí. Tabelas, então dá para fazer tabela também de uma maneira bem fácil, basta separar com aquela barra vertical, que é utilizada lá na linguagem C também, para a gente fazer as operações de ou, a barrinha, então a gente vai colocando cada item lá de um lado e do outro da tabela, olha lá que bacana, que simples de trabalhar. Links também, então basta você colocar a palavra que você quer que apareça no link, entre conchetes, e depois na sequência o link entre parênteses, daí já aparece, imagem também, uma imagem da web, você pode colocar a imagem utilizando o link dessa imagem na internet, e uma coisa muito legal aqui, a questão de equações, de escrever equações, então aqui está com aqueles três crases aqui na frente e depois, então aqui não está formatando para a gente, mas aqui na sequência sem eles, olha lá que bacana, formata todas as expressões numéricas aqui, de vários formatos interessantes, isso daqui fica muito legal na documentação do nosso projeto, da nossa pesquisa, da nossa aula, do conteúdo que a gente está querendo deixar aí bem detalhado. E eu também deixei aqui um link onde está o arquivo completo, com informações aí do Markdown do próprio Google, inclusive ele fala das diferenças do Markdown aqui do Google Collab com outros Markdowns e assim por diante. Então esse é um outro benefício, olha lá, fica tudo formatadinho, então isso vai auxiliando bastante a gente no estudo, então a gente, cada trecho ali do nosso código pode estar bem documentado e sendo executado individualmente. Quando a gente está trabalhando com o bloco de código, deixa eu só colocar aqui, a partir daqui a gente vai estar colocando o nosso programa, os nossos scripts, então nos blocos de código, que é onde vão estar os scripts, a gente pode ir executando, testando esses blocos individualmente, e os resultados ficam fixos aqui, salvos, sendo apresentado, se for um gráfico, se for alguma coisa, você fecha o Google Collab, o arquivo de notebook, abre e está ali marcado novamente, até que você clique para executar novamente e reescreva ali o resultado daquele trecho de código. Isso é muito interessante, porque você não precisa executar todo o seu script, todo o seu código, para testar um determinado ponto ali, uma determinada, sei lá, você está criando uma função, você pode ir lá, cria a sua função, testa ali a sua função, vê se ela funciona direitinho, e depois você executa todos os blocos aqui do seu notebook, você pode ir fazendo essa execução individualizada na ordem que você quiser, o único detalhe com relação à ordem, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá bom? Então vamos começar colocando aqui alguns detalhes aqui bem simples, por exemplo, aqui, então coloquei aqui uma variável, nome e número aqui, e estamos atribuindo o valor sem a E. Se eu deixar aqui só isso, mandar executar, na primeira vez ele demora um pouquinho mais, tá bom? Mas depois fica rapidinho. Simplesmente atribuímos aqui, então, o valor, tá? Lembra quando a gente trabalha com algum IDE Python, que tem lá o console do Python? e se a gente colocar, por exemplo, o nome de uma variável, ele mostra o conteúdo da variável? Aqui a mesma coisa, então se a gente colocar aqui no mesmo bloco, número, e mandar executar, ele apresenta lá o conteúdo, tá bom? Isso daqui é simplesmente uma visualização para a gente, não faz parte, assim, do programa, se você quiser se mostrar, na execução de um programa, um valor de uma variável, seria mais interessante usar um print, igual vocês já devem ter visto, tá bom? Mas aqui pelo menos você, é interessante que você já consegue também visualizar conteúdos de variáveis, de strings, de listas, de maneira bastante simplificada, tá? Para ver se está tudo certo, mesmo antes de rodar, de colocar isso dentro de um print, ou fazer outras coisas. Vou acrescentando aqui os códigos, então, para a gente ir trabalhando. então aqui, uma variável, onde a gente vai colocar um texto, né, uma string aqui, e vou colocar aqui uma lista. Então, uma lista seria algo, uma estrutura aí, próxima a um vetor na linguagem C, tá? Então, cada posição da lista tem um conteúdo, a diferença aqui é que a lista no Python, ela pode ter tipos diferentes de dados ali dentro dela, tá bom? Mas olha que interessante, e isso aqui tem a ver com aquilo que eu falei, da ordem de execução dos blocos. Você pode executar os blocos individualmente, tá bom? A hora que você quiser, ah, só quero executar esse bloco aqui para mim testar. Só que você tem que tomar um devido cuidado, porque se você num determinado bloco vai precisar de coisas, por exemplo, valores de variáveis que dependam de blocos anteriores, você precisa necessariamente, primeiro, executar aqueles blocos, para depois executar esse, que vai usar valores de variáveis já criadas anteriormente, senão vai ter algum erro ou vai dar algum valor indesejado. Então, aqui nesse caso, por exemplo, nessa nossa lista, a gente colocou alguns números aqui, colocamos um caractere, colocamos aqui uma string, e aqui a gente colocou duas variáveis, olha lá, a variável texto e a variável número, as variáveis que nós criamos anteriormente, tá bom? Então, o que a gente for executando vai ficando salvo no ambiente, e esses valores vão ser, vão ser utilizados quando você utilizar um próximo, quando você executar um próximo bloco aqui de script, e tiver se referenciando a variáveis que já foram criadas e carregadas anteriormente. Então, aqui, texto, boa aula a todos, olha lá, boa aula a todos, e aqui o número, o valor 100 que foi carregado ali previamente, tá bom? Um detalhe também importante, principalmente se a gente estiver trabalhando aí, com listas, por exemplo, digamos que a gente tenha um bloco de comando, que a gente faz um append na lista, vai acrescentando itens na lista, toda vez que a gente executar aquele bloco, ele vai de novo, acrescentar o item na lista, ele não vai zerar, não é como se ele zerasse aquela lista, e executasse só aquele trecho de código, não, ele considera a lista já existente, e vai acrescentando, então se você colocou uma frase, e apertou várias vezes, para executar aquele bloco, ele vai gravar na lista várias vezes, daquela mesma frase, tá bom? Então, esses cuidados precisam se ter, né, quando você estiver trabalhando aí, com, com esse modelo aqui de notebook, tá? vamos ver aqui o que mais, a gente vai fazer, ah, então vamos colocar agora, um script um pouquinho maior aqui, um scriptzinho um pouquinho maior, então, nesses blocos, vocês podem colocar trechos grandes de código, com laços de repetição, importação de biblioteca, criação de funções, tá? dá para fazer um monte de coisa, então aqui, um scriptzinho simples, aqui para a gente, é, executar, e ele imprimir a tabuada de 1 a 10, aqui para nós, tá? Então, vou executar, olha lá, tá bom? então tá aqui ó, a tabuada lá, né, do 1, do 2, do 3, tá bom? Ele executou, e apareceu aqui para nós, a tabuada, tá bom? Note que, o que a gente vai executando, vai ficando aqui o registro, tá vendo? Olha que legal, e quando você salva, vou salvar aqui, né, ele já vai também salvando automaticamente, mas é sempre bom, a gente salvar, tá pessoal? Se eu vier aqui no, no, no Google Colab, olha lá, aqui, às vezes demora um pouquinho para, atualizar a tela, tá? No, no Google Drive, mas olha lá, já colocou o nome do nosso, notebook, já está tudo certinho aqui, tá bom? Então, se, daí para atualizar, você pode ir uma pasta, acima e voltar na pasta, daí já, já mostra atualizado, ou dá um atualizar na página, tá bom? Então, tá aqui, então fica, salvo esses, esses blocos, né, essas, esses, essas saídas, né, do, 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 daquele trecho do script, e quando você salva e abre novamente Colab, essas saídas, elas estão ali salvas, então, ficou tudo documentado, mostrando tudo que realiza cada trecho do seu programa, olha que interessante, então, você consegue ter um, uma boa visão, assim, passo a passo, do que está acontecendo ali na sua aplicação, no seu script, no seu script. E você também pode apagar, se eu vier aqui, ó, clicar aqui, ó, eu limpo a saída, tá, então, limpei aqui a saída. O próximo código aqui, rapidamente, eu não falei para vocês que tem integração com o Google Drive, então, vamos ver como é essa questão aqui da integração com o Google Drive. Para a gente integrar com o Google Drive, a gente precisa fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, nessa pastinha aqui, arquivos, clica aqui, montar drive, ele vai pedir para conectar, né, com o seu Google Drive, vai pedir aquela permissão, está montando lá, ó, aqui já no caso montou, não apareceu aqui para mim, porque eu já tinha montado anteriormente, mas muitas vezes, principalmente quando você fecha e abre novamente, né, fechou o seu e-mail, o seu Google Drive, foi lá, se conectou, abriu de novo na internet, vai executar de novo, daí você abriu o seu arquivo, clicou para conectar com o Google Drive, vai aparecer aquela tela do Google, pedindo para você, é, confirmar que você está conectando, o Google Colab, com a sua conta lá do Gmail, né, aquelas permissões, tá bom, isso vai ser, comumente vai aparecer aí para vocês, daí você pode então pegar o seu caminho, tá, vir aqui, ou aqui em Drive, tá, se não estiver aparecendo, você pode muitas vezes clicar aqui, vir aqui em Contente, também é a mesma coisa, tá, ó, Drive aqui, tá bom, então se não aparecer lá o Drive, igual estava, você pode vir, dar um, um botão, uma pasta acima, entrar ali e vir aqui em Contente, My Drive, tá bom, aqui, ó, Google Colab Notebooks, daí você pode pegar o caminho aqui dessa pasta, copiar caminho, e é o caminho que já está aqui, né, eu já coloquei aqui, essa, essa variável PF aqui, tá, com essa string aqui, que é o caminho, onde eu vou criar aqui, e salvar o arquivo, tá bom, então abriu o arquivo, diz que vai adicionar aqui informações ao arquivo, e eu estou simplesmente colocando aquela, a mesma questão da tabuada, né, só que escrevendo no arquivo e no final fechando, aqui eu também tinha colocado o print, mas para não ficar escrevendo aqui, eu vou, eu tirei os prints, tá, então ele só vai escrever lá no arquivo mesmo, então eu vou clicar aqui para ele executar, teoricamente ele executou, não está aparecendo aqui, mas eu vou vir aqui, Drive, Colab Notebooks aqui de novamente, ó, apareceu, às vezes demora um pouquinho, mas ele aparece, então aqui, arquivo tabuada, olha lá, então está lá, o nosso arquivo txt, foi registrado, foi salvo aqui, ó, o conteúdo, né, da nossa tabuada, tá bom, então olha que bacana, como que dá para fazer essa integração bem legal, salvar arquivos e ler arquivos, muitas vezes, dependendo do que você for fazer, por exemplo, análise de dados, você vai precisar ler um monte de arquivos, então, você pode estar deixando tudo no seu Google Drive, ou outro Google Drive aí, algum outro local, está fazendo os apontamentos, está abrindo esses arquivos, está fazendo o processamento, olha que coisa bacana, e por fim, aqui, mais dois códigozinhos, quando a gente precisa trabalhar com bibliotecas, instalação e uso de bibliotecas, quando a gente for precisar de bibliotecas, então a gente, a questão de importação da biblioteca é normal, tá, aí com relação igual, seria em qualquer outro IDE de Python, e a questão de instalação de biblioteca, basta você colocar a linha pip install, com esse acento, acento não, ponto de exclamação na frente, tá, daí ele instala a biblioteca, né, o pacote que você precisar instalar, muitos dos pacotes, já estão previamente instalados, no Google Collab, outros você vai precisar instalar, aqui no caso, a Motplat Lib, e ou NumPay, já estão instalados, nem precisou instalar, bastou fazer a importação, então aqui, a gente vai fazer um gráfico aqui, de uma função quadrática, tá, com o Matplot Lib, olha lá, então já fica registrado, olha aqui, olha o benefício aqui do Google Collab, tá vendo, ou de notebooks em geral, já fica isso daqui registrado, então, você tem lá o seu código, a sua resposta, você pode executar isso individualmente, isso daqui já fica salvo, então, para uma documentação, que você pode entregar, para o seu trabalho, para o seu projeto de pesquisa, para o seu professor, olha que interessante, e aqui, por último aqui, mais um códigozinho aqui, um script aqui, para o cálculo de determinante, de uma matriz, 3 por 3, tá, então aqui também, olha aqui, com função, dentro de um script, lembrando que essa função, poderia estar separada, em um outro bloco, daí eu executo, né, esse outro bloco primeiro, para ele saber que existe, essa definição de função aqui, e depois você pode chamar a função, dentro de outros blocos, olha que bacana, daí daqui, o determinante, igual a 6, tá, esse notebook aqui, junto com o notebook, da aula, de amanhã, vai estar disponível, né, para o pessoal, da Microgênios Academy, vou estar disponibilizando lá, juntamente com todo o material, do encontro ao vivo, de amanhã, tá bom, e eu conto, com a atenção de vocês, tá bom, com a presença aí, de vocês, inclusive, vamos fazer alguns, vou fazer algum sorteio, amanhã, vou dar, também, a, o ganhador, do livro, né, de maio, lá do, de dentro da Microgênios Academy, né, quem foi o ganhador, eu vou estar divulgando amanhã, tá bom, e lembrando que, os cursos aí, né, as formações, o clube de membros, estão ainda com desconto especial, tá bom, os últimos dias aí, do desconto especial, na descrição do vídeo, estão os links aí, com desconto, e todo o conteúdo, tudo que a gente faz, a gente, os códigos fontes, é, os projetos, a gente sempre coloca, lá dentro, para os alunos, do, da Microgênios Academy, tá bom, vai estar lá, junto com os encontros ao vivo, se eu for colocar, de alguma forma diferente, eu vou avisar para vocês, mas, provavelmente, vai estar lá, naquele item, dos encontros ao vivo, as grava, a gravação das aulas, e os, os projetos, o notebook, inclusive, você pode vir aqui, ó, só para finalizar, opa, só para finalizar, né, então, você pode vir, né, deixou tudo salvo, você pode vir aqui, fazer download, ó, pode fazer o download, no formato de notebook, ou no arquivo .py, né, .py, aí, para você executar no IDE, tá bom? É interessante, para isso tudo, a gente baixar, salvar, fazer download no arquivo, é, formato notebook, para estar todas as informações, aqui, direitinho, do nosso, da nossa formatação, da nossa documentação, aqui, dos nossos códigos, tá bom? então, espero que o pessoal tenha gostado, é, pelo menos, é uma visão ver geral, da ferramenta, estaremos utilizando, essa ferramenta aqui, no nosso encontro ao vivo, de amanhã, e, então, amanhã, às 10 horas, no canal do YouTube, da Microgênios, nosso encontro ao vivo, aí, introdução à visão computacional, aguardo todos vocês, vamos ter, aí, um sorteio especial, para quem estiver participando, tá bom, pessoal? Muito obrigado, bons estudos e projetos a todos, e conto com vocês amanhã.